No final da década de 80 e início da década de 90, deu-se o início da exploração da área subaquática da Gruta do Lago Azul. Os exploradores e espeleólogos na época começaram a fazer uma série de mergulhos para explorar a parte do lago. A Gruta do Lago Azul tem um volume enorme, é uma caverna grande que se desenvolve embaixo da água, além desse trecho muito bonito na parte seca. E no início dessas explorações foram identificados fósseis de animais pré-históricos presentes aqui na caverna. Desde então, nunca havia sido realizado um projeto específico para investigar melhor a diversidade, a quantidade e a distribuição desses fósseis na caverna. Foi aí que em 2018 eu me inspirei em outros projetos que ocorrem em cavernas na região do México e que estavam produzindo informações virtualizadas sobre sítios dos maias antigos, nessas cavernas subaquáticas do México e da região de Yucatán. Inspirada nesses estudos, eu resolvi então propor, em parceria com uma produtora, o Canal Azul, um projeto onde nós pudéssemos documentar e trazer para a superfície informações mais detalhadas dessa diversidade de animais pré-históricos presentes nesse sítio paleontológico. Basicamente, esse projeto foi um dos maiores desafios da minha vida. Foram três semanas intensas de mergulhos com o objetivo de setorizar e delimitar o sítio paleontológico e de também trazer informações virtualizadas, ou seja, usando tecnologia e inovação para que a gente pudesse fazer um resgate paleontológico. Esse projeto consistiu em, primeiro, delimitar e identificar as áreas onde tinham fósseis na caverna e, segundo, produzir modelos 3D e imprimir esses modelos que fossem réplicas muito semelhantes, em tamanho real, àqueles fósseis que existem aqui na caverna. Nós fizemos isso utilizando uma técnica chamada fotogrametria, que consiste na captura de fotos de vários ângulos de uma mesma peça e, a partir do trabalho em laboratório com essas fotografias, a gente reconstrói um modelo virtual 3D e, através desses modelos e da impressão desses modelos, é possível comparar esses fósseis com outras peças disponíveis em coleções científicas. Até o momento, a gente estima entre 1.500 a 3.000 peças que descansam no fundo da Lago Azul e também já conseguimos identificar aproximadamente 11 espécies e, além de outros materiais que estão em fase de identificação e em colaboração com também um colega paleontólogo especialista na fauna, na megafauna do quaternário aqui da Lago Azul, que é o professor Alessandro. O projeto gerou um filme, longa-metragem, que será lançado agora ainda em 2023 e esse projeto consistiu apenas na pontinha do iceberg, porque nós temos ainda muitos materiais para produzir esses modelos 3D, temos mais espécies cujas identificações precisam ser confirmadas e também a gente quer, nossa equipe quer, conseguir gerar, a partir desse material, um grande trabalho de divulgação científica e de educação patrimonial na espeleologia, disponibilizando esses modelos 3D nas escolas e para toda a população interessada, para que assim a gente possa fortalecer o conhecimento científico e também tornar as pessoas mais conscientes sobre a importância de preservarmos as cavernas. Esse projeto teve como objetivo trabalhar com resgate paleontológico virtualizado porque a Gruta do Lago Azul é uma das poucas cavernas no Brasil que possui um sítio tão relevante, tão abundante em quantidade de peças e que está protegido numa unidade de conservação. Isso permite com que o sítio seja preservado por mais tempo e assim a gente consegue trazer o conhecimento da paleontologia à superfície sem retirar nenhum fóssil da caverna. Aqui no E-Caves, na nossa plataforma de cavernas turísticas do Brasil, você vai poder acessar esses modelos 3D e também explorar um pouquinho dessa diversidade da megafauna da Serra da Bodoquena, estudada a partir do sítio paleontológico da Gruta do Lago Azul. A Caves, na nossa plataforma de cavernas turísticas do Brasil,